O Convento é um grande aumento de rumos religiosos e, no início do século XVI, também envia aqui um problema As águas do roteiro, que nós as vemos lá bastante ao fundo, na época chegava no tempo, aqui à proximidade do mundo Muitas vezes no universo, na época das seis, chegava o roteiro no lugar do Convento As estrelas ter-se empachado ao reino a ter esse problema Então, em 1550, já não tem nada de donjo, não é o terceiro É iniciada a grande campanha de obras da mediação do roteiro A nova fonte é construída uma nova igreja E daí que nós vemos que a nova igreja é construída num nível mais alto, não é? Mais elevado, precisamente para libertar as águas do roteiro A decoração que nós vemos agora neste espaço já não corresponde à aulas do roteiro É corresponde já a uma nova campanha de obras do século XVIII O Convento foi sempre adaptar-me ao gosto artístico na época E aqui então adaptar-me ao bairro que foi criatividade na época E que se quer dizer que, lá, subscreve-la por se usar uma taia da arma Todos estes elementos escrutidos com folheador a revestir E aqui sempre é a conciliação do uso dos veleiros Que é aqui, mais ou menos aqui, a organização dos veleiros Ou seja, painéis debaixo das janelas São os tais veleiros espanologistas na técnica da arreta Mas aqui já temos os veleiros do século XVII na técnica da falhança E aqui também, outra técnica muito utilizada em Portugal no século XVI e do século XVII Que é a chamada técnica do enxectado Em vez de o azulejo ser colocado no quadrado eventual Ele é colocado em forma de losango É conciliado com outras formas geométricas E foi utilizado sobretudo com azulejos verdes hidráquicos E também azuis hidráquicos O tema que nós encontramos aqui é a morte Veste como neste altar lateral Vemos a morte de Nossa Senhora Como hoje se trata com uma figura Uma imagem da Nossa Senhora da Munição E deste lado, então, a imagem Seja injusta E nós sabemos que este espaço É também utilizado com papel E o ar que vem Nas freias do mar E o ar que vem E o ar que vem Outra característica curiosa deste espaço É estas janelas Colocadas na forma de um animal Precisamente para voar pelo liso Para que a luz não conseguisse diretamente Para que criasse um ambiente E isso à reflexão e à audição E assim, vamos precisar agora Aos passos de igreja Aos permitidos Obrigado Obrigado Dois